E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um porta-sementeira pra pôr pros seus passarinhos aí, pra sua coleirinha, pros seus papacapins, pros seus chorão aí, que os passarinhos que comerem sementeira. Muito fácil de fazer, vocês vão usar as coisas que já tem em casa aí, beleza? O que a gente vai precisar? Um ferro de solda, daqueles de estanho, de soldar placa eletrônica. Já deixei esquentando aqui, já deve estar bem quente. Um estilete, estilete já tá cego já, não precisa ser novo não. O mais importante de tudo, um bebedouro, ó. Esse bebedouro ele tá com um probleminha aqui, ó, ele tá meio rasgado aqui e aí eu vou usar ele pra fazer isso. Porta-sementeira. É um bebedouro dos pequenos, que é pra coleiro mesmo. Uma tesoura e semente de braqueada, você acha aí em terreno baldio, perto da sua casa. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai tirar essa parte aqui, ó. Mostrar que o estilete fica melhor. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde encaixa na gaiola, aqui é onde a gente vai tirar, beleza? Então vamos tirar aí. Beleza? Então cortou, ficou assim, ó. Bom, pessoal, agora a gente vai cortar aqui, ó, em volta, o fundo do bebedouro. Como que a gente vai cortar? Você vai pegar o ferro de solda e vai fazer pequenos furinhos aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e vai indo até soltar inteiro, beleza? Beleza, pessoal? Então ficou assim, ó. Cortou o ferro de solda. É bem fácil cortar com o ferro de solda, ele derrete rapidinho. Bom. Bom, galera, agora eu vou ensinar como que coloca na gaiola. Vai lavar, é importante isso. Tem muita gente que coloca na gaiola sem lavar. Corta as folhas aí, ó. Corta essa parte aqui também, eu já cortei já, beleza? Vocês vão pegar o bebedouro e vão colocar por fora da gaiola. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar a sementeira, vão enfiar por dentro da gaiola, assim, ó. Bom, pessoal, lembrando que dentro do porte da sementeira é bom colocar água. Pra sementeira ficar mais tempo verdinha na gaiola, assim ela não seca. Lembrando também que tem que tirar, jogar essa água fora em menos de dois dias. Que é pra não juntar dengue, beleza? E vão colocar dentro do bebedouro, dentro do porta-sementeira que a gente fez aí. Beleza? Então vai ficar assim, ó, por dentro da gaiola. Aí vocês já vão economizar um dinheiro aí, não vai precisar comprar porta-sementeira pra pôr com a coleirinha, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Falou-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho